E aí, gurizada, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo de falsos cognatos, falsos amigos em espanhol. Como que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras que talvez vocês já saibam, porque algumas eu já falei aqui no canal, outras eu nunca falei, espero que vocês aprendam e saibam e tal. Como que vai funcionar? Então, eu vou falar e aí eu gostaria que vocês pensassem muito rápido se vocês sabem o significado ou se vocês acham que parece tal coisa e tentar adivinhar e aí em seguida eu falo o que é para ver se vocês acertaram ou não, ok? Então vamos lá ver algumas. Açafata. Açafata significa aeromoça. Salsa. Salsa significa molho. Banho. Banho não é banho, é banheiro. Almoada. Almoada não é almofada, é travesseiro. Colectivo. Colectivo é como se diz ônibus no Uruguai e na Argentina. Buceta. Buceta é tipo um ônibus menor, um micro-ônibus, uma van na Venezuela. Correr. Correr não é correr. Pode ser no sentido de tomar, como tomar um táxi, alguma coisa assim em alguns países, mas na Argentina e no Uruguai, correr é creio na pessoa. Manejar. Manejar é como o pessoal mais da Latinoamérica, os latino-americanos, eles falam dirigir. Em outros países daí seria conduzir. Largo. Largo não é largo, é comprido. Então, eu tenho pelo largo, que não é assim. Ancho, que é assim, de comprido. Sapatillas. Sapatillas não são sapatilhas, são tênis. Lapiceira. Lapiceira não é lapiseira, é caneta no Chile. Depois tem outros lugares, tipo na Argentina, também fala birome, tem da Espanha, etc. Eles falam bolígrafo e por aí vai, ok? Cena. Cena é jantar. Na Espanha, principalmente. Criança. Criança não é uma criança, não é verdade? É, significa criação, educação. Então, tipo, ah, la chica tuvo una buena criança. Uma boa, teve uma boa educação, boa criação. Agora, criança mesmo, eles geralmente chamam de ninho, ninha, ok? Lembrei de uma agora, por acaso, que é o rato. O que será que é rato? O rato não é um rato. O rato é um pouco, um tempinho. Por exemplo, esperame un rato, né? Tipo, os argentinos usam muito isso. Então, tipo, me espera um pouquinho, peraí, só um segundo, né? Um rato, ok? Gente, acho que deu por hoje, né? Se não é muita informação, vocês vão ficar meio doidos, não é verdade? Eu espero que a dica tenha sido útil pra vocês, que vocês tenham gostado. E se gostaram, cliquem em gostei e se inscrevam no meu canal pra estarem sempre ligados quando eu postar vídeos novos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!